Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Novamente com a nossa equipe do Centro Espírita União Gisela e Dr. João E o tema de hoje é André Luiz na atualidade Ele é sempre atual, não é Dr. João? 100% André Luiz A previsão do plano espiritual, o projeto do plano espiritual É de que nós tenhamos estudos para mais 300, 400 anos de André Luiz Que beleza, né? Agora, que não sejam médios despreparados Porque tem médio recebendo André Luiz Que pode ser o Luiz André E o André Luiz já está encarnado Dona Nena, André Luiz não é nome próprio Não Podemos tê-lo em qualquer outro canto Sem dúvida Gisela, a humanidade recebeu três revelações Quem comanda esse projeto? Dona Nena, quando a gente olha de cima a coisa A gente fica arrepiado Porque nós tivemos na história da humanidade Desde a história narrada no livro Sobre a sobrevolução em dois mundos Quando a gente vê toda a história da humanidade Roteiro O que aconteceu com a humanidade? A gente sente a presença de Jesus desde o início E aí a gente tem as revelações A caminho da luz que nos trazem Fundamentalmente a caminho da luz Então, eles vão colocando Jesus participando de tudo Enviando os seus trabalhadores Os seus profetas e tudo E aí ele envia Moisés Numa altura, num momento em que o homem estava já em condições de receber os ensinamentos As lições que Moisés traria Depois veio Jesus, ele próprio Trazendo todo o seu amor, a sua obra para nós E quando a gente vê esse contexto chegando Kardec Nos trazendo essa revelação que foi a doutrina espírita A gente então vai entender o caráter do trabalho do André Luiz Tudo isso foram grandes revelações que a humanidade teve Graças a um projeto maior dirigido por Jesus Doutor João, então esse processo de revelações em degraus, crescentes Teve continuidade no Brasil? Sem dúvida, dona Nena De acordo com o que é preparada a humanidade Em termos de conhecimento Que começa pelo conhecimento tecnológico Que impulsiona a capacidade de compreensão de determinados fatos e situações Mas também cria questionamentos A humanidade não estaciona simplesmente na máquina Mas ela pensa além daquilo tudo Porque aquilo traz consequências E no Brasil, obviamente, foi transplantado a árvore do evangelho para o Brasil Como nos conta o nosso irmão X, Humberto de Campos No livro Brasil... Coração do mundo, pátria do evangelho Coração do mundo, pátria do evangelho Esse transplante da árvore do evangelho para o nosso país Não é... Lógico, é um privilégio Mas assim, é uma responsabilidade muito grande Porque encontra um ambiente propício ao desenvolvimento E a prática desse conhecimento da terceira revelação Porque no Brasil, a doutrina espírita Ela se reveste de coisas grandiosas Fundamentalmente daquilo que se preparou Que é chamado O Consolador Prometido Gisela, nesse contexto Quem são os responsáveis pela obra psicografada por Chico Xavier? Nesse contexto é Jesus, dona Nena Jesus por trás de todo um projeto grandioso Grandioso No qual fez parte o nosso Chico Xavier É, porque ele foi um instrumento desse projeto E um ótimo instrumento Um instrumento fiel Fiel, é Trouxe como médium fiel Trouxe todo esse material no seu trabalho seríssimo Que foi a obra que o André Luiz trouxe para ele Através da sua psicografia, da sua mediunidade Doutor João, qual é o objetivo da série Nosso Lar? Ditada ao Chico pelo espírito de André Luiz Qual é o objetivo? Bom, nós temos que citar uma coisa muito interessante Que são as introduções dos livros da série Nosso Lar Que... São todas do Emmanuel São todas do Emmanuel Então a gente diz assim Quando foi perguntado para Gisela Quem era responsável pela introdução e desenvolvimento A vigilância da doutrina espírita Aqui no país Obviamente que é Jesus Obviamente que nós estamos na pátria de Ismael Mas na obra de André Luiz Quem era o responsável Aliás, de toda a obra do Chico Era Emmanuel É isso que eu ia dizer Mas na parte de evangelização Sim, sim, sim Porque científica é André Luiz Olha que beleza a especificação Foi muito Justamente eu deixei para perguntar exatamente Muita gente não sabe Que André Luiz ficou esta parte mais profunda Emmanuel a parte mais evangelizadora Por isso que toda a obra de André Luiz Ela é uma obra científica Com cunho fundamentalmente evangélico Moral Nada ali foge Dona Nena De um objetivo maior A obra de André Luiz Ela não é uma obra de informação De relato de um repórter no plano espiritual Como coloca o André Luiz Um repórter curioso no plano espiritual Que veio para mostrar a espiritualidade Aliás, na introdução de Obreiros da Vida Eterna André Luiz diz assim Olha, a doutrina espírita iniciou a revelação do plano espiritual como ele é Olha, iniciou Iniciou E ele não diz eu iniciei Ele diz a doutrina espírita Isso é muito bonito Porque veja Mostra realmente quando um espírito tem consciência da sua responsabilidade É humilde Ele não chama para ele a responsabilidade e os valores Não Mas dá ao grupo de trabalho Ao grupo todo Gisela Kardec afirmou que a doutrina espírita é obra de educação Assim André Luiz limitou-se em seus livros a somente relatar a vida no mundo espiritual Veja, nós falamos exatamente do cuidado que tiveram estes espíritos Emmanuel não interferiu exatamente na obra do companheiro Dona Ana, é uma delícia falar dessa obra de todo o contexto Porque veja, a gente acaba se identificando no trabalho, né doutor João, com André Luiz A gente divulga a obra do André Luiz É uma coisa muito grande, dona Ana É gratificante A responsabilidade deles, porque foi a equipe Foi uma responsabilidade imensa de deixar para a posteridade dos 300, 400 anos de estudos Algo que fosse realmente correto A gente não encontra nada que contraria a codificação Nada que contraria os ensinamentos de Jesus Está ali, é Jesus e Kardec, está na obra do Chico Xavier Então, você disse agora há pouco para nós que a educação é a arte de formar o caráter do indivíduo A educação é um processo que visa o aprimoramento do homem Então, quando a gente olha a obra do André Luiz nesse contexto de aprimoramento Olha a contribuição que a obra dele trouxe para nós Em termos de nós nos melhorarmos Porque ali mostra pessoas que têm, mais ou menos Ele descreve, né, muitas histórias verdadeiras Não são histórias de ficção São fatos Não são, não é ficção São fatos Então, ele vai narrando e ele vai colocando situações Onde a gente tira aprendizado precioso para a gente não errar Doutor João Para a gente aprender Agora, mesmo assim, os livros de André são livros didáticos Com conteúdo evangelizador Isso que é bonito Ele não se limitou a ser só científico sem entrar na obra de Emmanuel Mas é evangelizador também Porque o evangelho é a mensagem que a doutrina espírita se propõe a divulgar Nós seguimos aquele preceito que Jesus colocou Eu não vim destruir a lei, mas sim dar de prosseguimento O que significa ir prosseguir significa avançar Abrir novos campos segundo a capacidade de compreensão de determinado povo Então, a obra de André Luiz, dona Nena É assim Ela, se a pessoa estudar Aprender com aquela obra Ou seja, não simplesmente se esclarecer Mas se educar com aquela obra Ele vai conseguir abreviar longos tempos Sofrimento De diminuição de sofrimento Abreviar longas vidas De reencarnações desnecessárias e limitadas Evitar muito sofrimento Onde nós vamos aprender com os fatos em relação às outras pessoas Isso se chama sabedoria Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Com Gisela e Dr. João Gisela, no conhecimento de diversas áreas das ciências Também fazem parte do projeto de evolução da humanidade terrestre Eles também já existem no plano espiritual São trazidas a este plano? São trazidas, dona Nena Vamos acrescentar aí a questão das artes também A música, a escultura, a pintura Todas as atividades que trabalham o intelecto do homem São preparados no plano espiritual Então, esses espíritos que a gente julga São espíritos de gênio que encarnam aqui na Terra Que desenvolvem projetos científicos, obras de artes Músicas maravilhosas, aquelas óperas Esses gênios da música, todos eles Eles já vinham com um preparo E esse preparo se dá no plano espiritual A gente sabe disso E quem não sabe pode desconfiar Como é que chegam pessoas que trazem tanta coisa boa para nós? Porque elas já vinham com essa missão E já tinham sido preparadas Então, tudo, tudo Agora, como é que chegam até nós? Chegam através das reencarnações Que é um processo extraordinário Para trazer essa ajuda para nós Nós recebemos a ajuda deles E também chega pela revelação Quando temos médiums de qualidade, não é? Doutor João Qual é o objetivo de André A relatar de uso de aparelhagens E de procedimentos técnicos Em medicina, engenharia, em física E outras áreas da ciência E eu diria também, agora na internet André está nessa? Dona Nena Nós estudando os livros de André Luiz Nos seus diversos volumes Nós encontramos citações Que são assim Não é para a pessoa simplesmente achar Que aquilo ali é uma fantasia Que é uma ficção São fatos da realidade espiritual E esses livros começaram a ser relatados Na década de 40 Década de 50 E hoje nós vemos essa realidade De repente, André Luiz Coloca no seu livro Sexo e Destino Ele pega um aparelho de comunicação Que cabia na palma da mão Miniaturizado E se comunica com o seu mentor Que é o Félix A distância no plano espiritual Todo mundo acha que lá Olha o celular moderno O celular Ele cita o celular O celular moderno No livro Entre a Terra e o Céu Que é um livro de conceitos profundos De moralidade e de equilíbrio para nós Ele cita o tablet Dona Nena Porque a moça faz a prece A prece alcança planos superiores Uma das responsáveis Da equipe de recepção Desses chamados de petitórios da Terra Traz ao mentor Um tablet Com tudo que era necessário Que estava acontecendo Aquele respeito Ou seja Nós mostramos desenvolvimento Para que o homem Prossiga E não se choque E não acha Que a Terra É o foco principal E a cópia É o plano espiritual Não A nossa vida verdadeira É no plano espiritual Onde a vida Continua Ou ela nunca Deixou de acabar E Onde nós teremos Alegrias Maiores do que nós temos Aqui na Terra Trabalho Mais intenso Do que nós temos Na Terra Porque o homem Continua na sua pesquisa No seu estudo No seu progresso Agora Neste mundo Né atual Neste planeta No mundo científico Para o senhor Também Os pesquisadores Americanos E chineses Conseguindo Manipular os genes No embrião humano Para corrigir Uma doença André Renata Essa manipulação Genética No mundo espiritual O tempo inteiro O tempo inteiro Para que ninguém Fique chocado Com esse tipo de situação Ou ache uma aberração Ou comece a ver Perigo Onde ele não existe O perigo está No comportamento Do homem Na imaginação Do homem Na ficção humana Novamente a gente cita Não estamos sem comando Quando se começou A fazer a fertilização A inseminação Acharam Que iam criar legiões De soldados Perfeitos Com finalidades Militares Tudo errado O bem É a fonte principal Nós encontramos No Missionários da Luz Nós encontramos No Entre a Terra e o Céu As citações Da reencarnação De Sigismundo No Missionários da Luz Onde a manipulação Genética Há benefício E sempre há benefício E proteção da pessoa É uma realidade Que se vive na espiritualidade E que está começando A chegar agora na Terra E a escolha Do bebê Por pais Que se submetem A fertilização O que André Luiz Alerta a esse respeito? A escolha do sexo Doutor João Me lembrando Da sua área de trabalho Não é? Mas veja bem O que a gente conhece De pessoas Que fizeram Que recorreram A essa técnica Que as crianças Estão vindo muito lindas Muito fortes E saudáveis Que está havendo sim Uma seleção até Genética De tipos E a gente Me recorda também Que a gente sempre fez Muitas críticas Ao nazismo Que a gente tinha esse medo Não é? E que hoje a gente está Se beneficiando Não da filosofia Mas se beneficiando De uma técnica Que vai produzir seres Melhores Então é uma coisa Que é preciso tomar cuidado Mas você pode falar assim Um pequeno parêntese Sim É o seguinte A manipulação genética O melhoramento de raça O melhoramento Acontece Nos diversos campos Do conhecimento A benefício da humanidade Como por exemplo Na agricultura Dona Nena Sim, sim A melhoramento genético Na agricultura A engenharia genética Mas doutor João É exatamente Essa manipulação E esse benefício É na base do corpo Mas e a mente? Então é isso que o André Luiz Chama a atenção E a mente Dona Nena Lá no livro Evolução em dois mundos Na segunda parte O Chico faz essa pergunta Uma goma Semelhante Para o Emmanuel E o que ele responde? Ele responde Que sim Isso daí Acontece Tudo Só que é preciso Tomar cuidado Veja bem Nós temos que usar Todos os recursos Com cuidado Com zelo E com respeito Ele fala assim Que pode acontecer Pode haver prejuízo Para o programa Encarnatório Como você falou Sobre o nazismo Então Aqueles genes Que vieram na África Eles queriam a raça pura Era a branca A limpa Mas o corpo E a mente E o espírito É isso que chama a atenção O Emmanuel Nessa lição Que a Gisela fala Em evolução em dois mundos Que aliás É um livro Do André Luiz Extremamente atual Porque ele enfecha Todo o conhecimento Da biologia Muito interessante Para os estudiosos Ainda de coisas Que a gente não pode compreender Na sua totalidade E ele deixa aberto Uma situação Toda vez Na manipulação genética Ou na manipulação De gametas Que é esse tipo de coisa Para saber se eu vou ter um nenê Masculino ou feminino Eu posso atrapalhar O programa encarnatório Ah, pode Acontecer os fatos Das inversões Inversões Ou seja Chega lá Eu encarnar um espírito Fundamentalmente Com aspecto masculino Num corpo feminino Ou vice-versa Porque às vezes É o nosso querer E não o que deve ser Porque a pessoa vem comprometida O espírito comprometido Com tarefas Olha como é importante Aceitar os desígnios divinos Sim Sempre é bom Porque É a melhor escolha O espírito está aí Mas nem sempre Ele pode ser adaptado Ao que nós queremos Então Nesta pergunta Por exemplo Nós estamos Dentro deste assunto Pode vir este avanço Porque virá Sem dúvida nenhuma O planeta Intelectualizado Como ele está Virá Mas a parte moral Do homem Se não seguir este avanço Dona Nena A realidade Neste momento É que existe A escolha de sexo Neste momento É uma realidade Agora As pessoas não pensam Que existe toda uma programação No plano espiritual Por quê? Porque eles acreditam em Deus Acreditam na vida Além da vida Mas eles não assumem De uma forma real Mas sim Vem com uma forma infantil As pessoas querem o momento Eles querem o próprio prazer Porque às vezes Vem o sexo Só a forma do corpo Mas A função do sexo Que é além do corpo Não virá Mas dona Nena Ainda existe um perigo Muito grande Muito grande Que é o seguinte Essas técnicas Da medicina De seleção Tudo Não está ao alcance De todos De todos Graças a Deus Ainda bem Graças a Deus Gisela Existe grande temor Diríamos Até um terror Apocalipse Quanto ao fim do petróleo Na terra André Relata meios de transporte Com outras fontes energéticas Nessas obras Então dona Nena O petróleo Não é uma coisa Que a gente tenha que se preocupar Com o fim dele Agora A gente sabe que tem reservas Para muito tempo A nossa preocupação Tem que ser Que é o seguinte É uma fonte Além dela ser esgotável Ela é Produz Subprodutos Que são tóxicos E poluem o ambiente É uma queima De um combustível Então é uma coisa Que a gente tem que se preocupar Muito mais O que o André Luiz Apresenta na sua obra Em alguns trechos A forma como eles se deslocam Lá no nosso lar Ele fala do aeróbus Que é semelhante A um funicular Tipo um trem E também Acho que os mensageiros É um veículo Que também fica suspenso no ar Por fluidos elétricos Porque ele não tinha conhecimento Ainda em termos Que a ciência Veio desenvolvendo depois Eu digo que hoje Nós temos na China E temos na Europa No Japão No Japão Trens que são suspensos Que andam a 600 km Por forças magnéticas Repulsivas e atrativas E nós temos Os veículos elétricos Que nós já temos É uma realidade Vai ser implantado no Brasil Em breve Estamos nos preparando Na Europa já é usual Nos Estados Unidos também Então ele antecipou Isso que nós teríamos Num futuro Já essa condição Essa opção Muito mais viável Ecologicamente falando Sem dúvida A era do homem Da pedra Também passou Passou E obreiros da vida eterna Dona Nena Muitas pessoas confundem Pensam que É a citação A casa transitória É um disco voador A casa transitória Traz um mecanismo Na sua intimidade Que ele elimina O efeito Da lei de gravidade Que é o que dizem Que faz flutuar Os discos voadores Então isso é uma realidade Que vai chegar ao homem E é para o homem Não ter medo do fim Da energia do petróleo Não vamos entrar num caos E até as casas transitórias Do mundo espiritual Se movimentam Se movimentam De acordo com as necessidades Da cidade E do meio Agora Essas colônias Do plano espiritual Situada em regiões Como as casas transitórias E também as ubralinas Possuem mecanismo De vigilância e defesa Esses instrumentos de defesa Também apresentam A evolução Que nós não temos aqui Dona Nena Infelizmente O mal É uma realidade Em nós E que prossegue No plano espiritual O mal É querer o bem Só para nós É querer o domínio Humando Puro e absoluto A imposição Da sua vontade E isso existe No plano espiritual Então As instituições As colônias As cidades As casas transitórias Elas são atacadas Por aqueles que querem Impor a sua própria vontade Independente da lei divina Que é o bem de todos Então O que que eles fazem? Eles têm mecanismo de defesa Mas a evolução É o seguinte Que essas armas Esses mecanismos elétricos Eles não produzem A morte Mas eles Produzem os efeitos Necessários Da paralisação Do indivíduo A humanidade Está desenvolvendo Nesse sentido Infelizmente No nosso meio As armas Ainda são tidas Quanto mais destruidoras Quanto mais perigosas Melhor No plano espiritual Quanto mais benéficas E limitantes Elas cumprem o papel Essas sim São as melhores Já que a ciência É avançada Assim no plano espiritual Por que que os espíritos Não enviam Essa solução Para esses grandes males Da humanidade Armas que possam Paralizar Momentaneamente Doutor Gisela Então dona Nena É lógico Que seria para nós Muito cômodo Termos todas as soluções Dos nossos problemas Mas às vezes Para dar um tempo Paralisados Já existem armas Dona Nena Que paralisam Definitivamente Seria por um tempo Mas aí não atende Os interesses Nós temos interesse O mal não é Só querer o bem Só para si O mal é ser egoísta Doutor João Isso é fundamentalmente egoísmo É o que você falou Em egoísmo Nós estamos terminando O programa Como é que nós devemos Estudar André Luiz Nós devemos estudar André Luiz E o estudo da obra De André Luiz Ele é longo Ele é pensado De preferência Como toda a codificação Kardecana Ela deve ser em conjunto Em grupo Para benefício de todos Porque um contribui Com o outro E o mínimo necessário Para que se estude André Luiz Devidamente São 10 a 12 anos Cada lição Ela demora Cada capítulo Demora uma semana No mínimo Para ser estudado E ali traz Belezas profundas Hoje Dona Nena Eu não vou ter tempo De estudar Com o tanto Que se tem Dona Nena Com o conhecimento Que eu já adquiri Eu vejo Coisas que eu não via No passado Porque o conhecimento Do homem é evolutivo André Luiz Traz coisas Que eu vou ter que Reencarnar de novo E eu vou dizer A senhora e a Gisela Também para compreender Sem dúvida nenhuma Nós temos muito a aprender Até o próximo programa Se Deus quiser E aí Legenda Adriana Zanotto